Nós fomos acionados por ocorrência às duas e meia da tarde. Era um acidente na 365, 100 metros para frente do trevo de Coromandel. Foi uma colisão frontal, carro versus carro. Cada veículo tinha apenas o condutor do veículo. Graças a Deus não tinham outras pessoas dentro dos veículos. Os carros realmente, pela dinâmica do acidente, provavelmente tiveram perca total. Os pacientes, graças a Deus, estão estáveis. A condutora do veículo teve uma possível fratura de braço esquerdo e teve uma fratura de pé direito. E estava com algumas dores pelo impacto da colisão mesmo. Mas não teve perda de consciência, nenhuma outra alteração mais grave. E o condutor do outro veículo teve uma possível fratura de antebraço. Uma possível fratura de perna e uma fratura exposta de primeiro dedo da mão direita. Ele estava com alguns cortes, algumas escoriações, um pouco mais de queixo de dor. Mas os dois foram medicados no local, estabilizados e conduzidos para o pronto-socorro. Onde eles seriam finalizados os tratamentos e as condutas mais definitivas para eles. Aconteceu um acidente na 355, próximo do trevo para Coromandel. Um carro bateu de frente com o outro, duas vítimas, uma em cada carro. A gente foi acionado também, juntamente com o SAMU. A gente auxiliou o atendimento às vítimas. E principalmente tinha indício de início de incêndio nos veículos. A gente deslocou com o caminhão, auxiliou o socorro às vítimas e controle do trânsito, segurança do local até a chegada da PRF. E depois a gente realizou a limpeza da pista para evitar novos acidentes. Sim, tinha uma equipe nossa que estava vindo para Patos de Minas pegar material para o funcionamento do batalhão. E eles no caminho depararam com o acidente e auxiliaram o atendimento também. É uma rodovia com tráfego muito intenso, muita atenção, muito cuidado e principalmente respeito à sinalização. O que aparentemente foi o caso do acidente, a falta de respeito à sinalização.